Abertura 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 Onde eu vou fugir e ir embora, de vez Oh, 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 oh Onde eu me lembro, eu sou frio de uma vez que me louco Eu sei que é que eu sou pesado, os poucos que se percebem no sul Saí sem avisar, chega de manhã E eu parecia a última pessoa que iria ver Veja em seu olhar, vamos começar a saber Chega a manhã prima, quer saber A fome não vai lançar, não é só como vai sair Eu vou azar, não vou parar, não vou parar, não vou parar aí Diz você, o que vai ser já disse agora Onde eu vou fugir e ir embora Dessa vez, a fome não vai lançar, não é só como vai sair E o coração não vai lançar, não vou parar, não vou parar aí Diz você, o que vai ser já disse agora Onde eu vou fugir e ir embora Diz você, o que vai ser já disse agora Onde eu vou fugir e ir embora Obrigado.